Ah, dia 12 Ah, eu tomaram no ver com a mina Vê só Feliz dia, namorado Vem pô, vai me dar o quê de presente SL no beat é o crime Então vem Vai tomar no cu Ah, pra quem namorar Meu negócio é ousadia Dia dos namorados Eu vou ficar com a putaria Tu quer me alugar? Vou pedir emprestado Seguro na tua mão E depois te levo pro quarto Seguro na tua mão E depois te levo pro quarto Eu sinto rebolando Chamando seu nome Eu sinto rebolando Coloca minha pão na buceta Várias pães provocadas E porra o conde Eu sinto rebolando Tira a roupa Tira a roupa Sua luta Várias pães provocadas Fica de pato 分, fica de pato Eu vou botar Vai, vai, vai boss Eu sinto rebolando Chamando seu nome Eu sinto rebolando Coloca minha pona Do cycle ColocaUS pães provocadas Tira a roupa Tira a roupa Sua luta Várias pães provocadas Fica de pato Subp Canton Eu sinto rebolando, chamando seu nome, eu sinto rebolando Para as catucadas e burrando, eu cura a carne Tira a roupa, eu escurei, tira a roupa, sua loja Para as catucadas e burra de pato, burra de pato Eu vou cortar Ninguém tá meitando com ele não Se ele não quis, vai me dar o que de presente Fizer cabuloso, tá vindo de granada sem pino O mundo quer lança, explói, explói Pra quem namorar, meu negócio é ousadia Dia dos namorados, eu vou ficar com a putaria Tu quer me alugar, vou pedir emprestado Seguro na tua mão e depois te levo pro quarto Seguro na tua mão e depois te levo pro quarto Eu sinto rebolando, chamando seu nome, eu sinto rebolando Para as batucadas e burrada, eu cura a carne Tira a roupa, eu escurei, tira a roupa, sua loja Para as catucadas e burrada, eu cura a carne Tira a roupa, eu escurei, tira a roupa, sua loja Para as catucadas e burrada, eu cura a carne Eu sinto rebolando, chamando seu nome, eu sinto rebolando Para as batucadas e burrada, eu cura a carne Tira a roupa, eu escurei, tira a roupa, sua loja Para as catucadas e burrada, eu cura a carne Eu vou cortar Ninguém tá aguentando pra ele não C.L. no beat, safado